Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente trazer mais uma vez, mais um vídeo pro quadro Dicas da Di, não é mesmo? Que é aquele quadro que conecta este lugar nosso aqui, né, no YouTube, com o meu site de autoconhecimento de analeme.com. Sejam todos muito bem-vindos aqui, por lá, enfim, tá? O link do artigo do que a gente vai conversar hoje, que tem artigo escrito lá no meu site, vai estar aqui embaixo pra vocês, certo? Então, vamos lá? A gente vai falar hoje, então, sobre cinco formas de ser uma pessoa segura, tá? Bom, pra gente começar a falar sobre segurança, né, sobre pessoas seguras, um dos pontos principais pra que você seja uma pessoa segura, não tô falando aqui, né, a gente já começa a entrar, na verdade, aí na primeira forma, é você se conhecer, tá? Então, vamos lá, antes da gente começar a falar das formas em si, né, de eu começar a abordar esse ponto de se conheça, né? A segurança, né, a sua segurança, uma pessoa normalmente, tá? Não é padrão, não é receita de bolo, né? São pessoas, cada pessoa é de um jeito, enfim, mas normalmente pessoas seguras são pessoas que não se preocupam muito com o que os outros pensam dela, tá? Não se preocupam muito em ficar se explicando, em ficar querendo agradar ao outro, sabe? Não tem essa necessidade latente, são normalmente pessoas que realmente sabem de si e que não ficam realmente se explicando ou qualquer coisa do tipo, tá? Muito bem, mas pra que você possa saber de si nesse ponto, você tem que, a gente entra, daí, então, no primeiro ponto, na primeira forma de começar a trilhar esse caminho da segurança, que é o se conhecer. Então, não tem como você ser uma pessoa segura se você não sabe nem quem você é. Não tem como você ser uma pessoa segura se o que você acha ou pensa de você permeia pelo que os outros acham e pensam, ou tá conectado diretamente com o que quem está, quem convive com você ou tá ao seu redor, pensa sobre você. Então, uma pessoa segura, ela sabe de si, ela não precisa da opinião das pessoas que ela convive ou, enfim, do de outros pra saber de si, ela já sabe, ela já sabe, entende? E pra que você tenha essa segurança, pra que você tenha essa condição de, de literalmente, de realmente saber de si nesse nível, você tem que se conhecer, tá? O segundo ponto de, normalmente, uma pessoa segura, normalmente a pessoa que é segura, ela é resiliente, tá? Então, assim, a segunda dica é seja resiliente. O que é ser resiliente? É você conseguir administrar as suas dificuldades, as suas dores, os seus traumas, os seus problemas, sejam externos, sejam internos, de maneira a que eles, sim, mexam com você. Claro, a gente vai se abalar, mas eles não vão definir você, entende? Você vai conseguir voltar pro seu centro, mesmo, ainda que você fique perturbado um tempo, enfim, você consegue voltar pro seu centro. Então, a definição em si de resiliência é que você realmente passe pelo que for e você consegue voltar. Aquilo não te define, entende? E eu falo, eu falo, é legal, assim, o que, sobre resiliência, tá? Outra coisa importante também é que, realmente, os sentimentos, os traumas e tal, essas coisas que, às vezes, acontecem na vida da gente, né? A gente tem várias fases, vários períodos, enfim, e, normalmente, essas fases, às vezes, se você não é uma pessoa resiliente ou se você não é uma pessoa segura ou que se conhece, elas, normalmente, te consomem, tá? E acabam te reprimindo, fazendo com que você queira reprimir dores e queira controlar as coisas que você sente, e isso é uma coisa que não funciona, tá? Você não tem esse poder, embora a gente, às vezes, ache que tem esse poder, não, a gente não tem, tá? Você pode reprimir, claro, você pode fazer de conta que você não tá sentindo, é claro, mas aquilo vai estar ali, de alguma maneira, aquilo vai estar ali te incomodando, sabe? E todo o sentimento que entra na gente, assim como comida, sai. Então, se ele não sair porque você aprendeu a lidar ou porque você pôs pra fora ou de qualquer outra maneira, ele vai sair em forma de doenças psicossomáticas, tá? Ele vai sair, aquilo vai sair de algum jeito, meio que quer que você goste, quer não. Então, basta você decidir como que você prefere que isso saia, se você prefere lidar com isso ou se você prefere reprimir e deixar aquilo tomar conta de você, tá? Normalmente, as pessoas que são resilientes, que são seguras, elas não se explicam por quê. Porque você não sente realmente necessidade de agradar ao outro. O que você é, te basta, e você não tem necessidade de ficar ali se justificando e ficar ali querendo, sabe, agradar a pessoa com que você convive pra que ela acredite naquilo que você tá falando ou qualquer coisa do tipo, entende? Você é a pessoa que realmente é segura, ela não tem essa necessidade de ser aceito ou de agradar as pessoas no ambiente em que ela está, né? Inserido, seja família, seja amigos, enfim, trabalho, seja o ambiente que for, tá? E a pessoa que normalmente também é segura, ela não se autoafirma, ou seja, ela não precisa de ficar ali dizendo o que ela é e se gabando de si de alguma maneira, tá? Pra que ela, pra ela saber que ela é, ela não precisa dessa segurança, tá? Ela já sabe que ela é, enfim, tá tudo certo, não precisa ficar ali, sabe? Sustentando ou falando ou literalmente, sabe, assim, se vangloriando do que quer que seja de si, né? E o quinto e última, a quinta e última forma de você ser uma pessoa mais segura é ser humilde. Sim, normalmente, pra quem não sabe, tá? A arrogância, pessoas arrogantes são normalmente, proporcionalmente à sua arrogância, elas são inseguras, porque pessoas que são seguras não dependem, não precisam diminuir ninguém pra se sentir melhor. Então, quando eu falo de ser humilde, né, seja humilde, é isso, você não precisa desfazer e desmerecer de ninguém, nem ficar se gabando de si pra que você seja seguro, você não tenha essa necessidade. Diferente de uma pessoa arrogante, tá? Que às vezes a gente confunde pessoas que se acham muito e que se gabam o tempo inteiro dos seus feitos ou das suas características ou, enfim, de si de alguma maneira, são pessoas, na verdade, absurdamente inseguras e que precisam desesperadamente disso pra se sentir bem de alguma maneira, sabe? E quanto mais, normalmente, as pessoas que são inseguras diminuem os outros, é só, na verdade, diminuindo os outros com quem ela convive, humilhando as pessoas, é que elas se sentem seguras, tá? Isso não é uma pessoa segura, isso é uma pessoa arrogante. Se vocês quiserem um vídeo só falando sobre a diferença entre ser seguro e ser arrogante, é só vocês deixarem aqui pra mim, que eu trago, eu tenho já esse artigo sobre isso no meu site, vai entrar em breve vídeo, com certeza, sobre ele, mas se vocês quiserem que eu antecipe essa postagem, é só vocês deixarem aqui embaixo pra mim, certo? Então, fui recapitulando, tá? Cinco formas de ser uma pessoa segura. Primeira forma, se conheça, tá? Gente, já conversou, não vou ficar alongando sobre isso, tá? Mas primeira forma, se conheça. Segunda forma, seja resiliente. Terceira forma, não se explique. Quarta forma, não se auto-afirme. E quinta forma, seja humilde. Certo? E é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo ajude vocês de alguma maneira, tá bom? Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup, com dois A's por lá também. E é isso, um grande beijo, até o próximo vídeo. E foi. Tchau. Tchau. Tchau.